Galera, eu peço que vocês se inscrevam lá no canal com o Leonardo e o clube Corris C6 Tem uma assuntinha a ele, tá? Se inscreve lá e manda mensagem no último vídeo que ele postou assim Fim pelo que Felipe é Prego e Sássico Pascante E bora pro vídeo de hoje Música Galera, beleza? Aqui é o Felipe é com o vídeo número 14 de X-Plane 12 Tô aqui com o Embraer, Fênon, Crescentos, Papá Romeu, Fitor, Tampo, Oscar Pra fazer um coach Campo Grande pra Florianópolis Esse aqui é o nosso mais novo Embraer, Fênon, Crescentos, tá galera? A gente não vai passar por São Roque não, tá? E outra coisa, tem que assistir com o nosso andar no aeroporto de Floripa, tá? Ou seja, por enquanto os aviões vão ficar na suba Mas vamos preparar a aeronave aqui pra seguir pra Florianópolis Bom galera, mas vamos só pra esquecer o avião que eu coloquei aqui Eu não comecei aqui nos porcões aqui pra nunca merda Não vai ter nenhum passo aceito, tá? Pois nós ficamos simulando a compra da aeronave aqui, tá? Ou seja, vamos ficar a aeroporto pra Floripa, tá? Bom, mais um farra 25 mil pés Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Olha aí. Galera. o 3 sai fumaça no esquente-pouço traceiro o 1 sait de luar o 3 sai fumaça no é o 3 sai fumaça no é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quinta mil pés. Bom galera, logo que vocês passarem por cima de Curitiba eu vou começar a descer, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou passar por aqui os meus pés. Entra pra 15 mil pés. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí